um erro que muita gente comete já quero começar com a Ferrari e aí não consegue nem começar e fala porra, digital não é pra mim eu não sou bom o suficiente, eu não consigo tá todo mundo conseguindo postar no Instagram eu tô vendo todo mundo fazendo e eu tô aqui quebrando a cabeça e desiste e não é muito bem por aí a gente tem que ter clareza de que o palco que é o Instagram a galera só conta a história que quer contar pra parecer maravilhoso e a gente vai comparando os nossos bastidores que é a trolha que a gente fica ali não sei o que fazer não consegui fazer uma live eu abri uma live e tinha três pessoas meu Deus, isso não é pra mim aí a gente compara com o cara, a mulher lá que falou isso daí a gente vai de forma madura sustentável, com bastante solidez, conquistando essa confiança isso daí torna o caminho prazeroso também porque a gente vai celebrando cada etapazinha e quando menos vê quando menos espera a gente criou um negócio aí que prioriza a qualidade de vida acima de tudo liberdade e não apenas lucrar ganhar dinheiro acima de tudo não 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 não